Nessa série de entrevistas, estamos conhecendo as oito candidatas a soberanas da Bela Festa do município de Fagundes Varela. A escolha está marcada para o dia 18 de dezembro, a partir das oito horas da noite, no ginásio municipal. A Estúdio TV estará transmitindo o evento, te convidamos a acompanhar. Mas agora, vamos conhecer as candidatas. Chegou a vez, então, de conversarmos com a candidata Laís, que pode se apresentar para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Me chamam Laís, eu tenho 24 anos de idade. Eu sou filha de Gilmar Valente e Nátia dos Valente. Eu sou formada hoje em Medicina Veterinária pela Universidade de Caxias do Sul. E atualmente eu trabalho no Hospital Veterinário da Vetos, aqui mesmo em Veranópolis. Eu represento a Cooperativa Santa Clara, a empresa Bonamaker e o Salão de Beleza Baiana Moda Fashion. Laís, então agora nos conta como que você decidiu participar do concurso. Então, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre prestigiei o trabalho que as soberanas realizavam nas edições anteriores. Mas, na última que aconteceu, eu não me sentia preparada para isso. E nessa nova edição, então, eu tive alguns convites, o apoio de familiares, pessoas próximas, amigos. Então, eu resolvi dizer sim a esse novo desafio, que de certa forma acaba exigindo um pouquinho mais da gente, né? Aliás, na edição passada, o meu irmão, na nossa bela festa, além da corte, a gente tem o casal de Piccoli e Italianetos. E o meu irmão, ele fez parte, então, na edição passada, pode ajudar um pouquinho, então, a representar a Fagundes Varela, resgatando todo o nosso dialeto, nossa cultura italiana. E hoje, então, com 24 anos, um pouco mais madura, eu resolvi participar. Então, Laís, é para perceber que tua família, você também já tem uma história ligada à bela festa. Gostaria que tu nos falasse um pouquinho mais sobre a importância dessa festa para a comunidade de Fagundes. Então, hoje a bela festa é a maior festa da nossa cidade. Ela resgata, principalmente, a nossa cultura italiana, o nosso dialeto, que é bastante utilizado ainda, principalmente no interior, pelas pessoas um pouquinho mais idosas, né? O pessoal mais jovem acaba perdendo um pouquinho, mas daí essa festa vem e ajuda a dar uma resgatada nisso também, né? O Fagundes Varela tem um povo muito religioso, então, a festa traz isso também, né? Acaba apresentando as nossas potências, as nossas empresas, o nosso comércio. Então, é um momento que a gente consegue trazer a nossa economia à tona, né? E várias coisas acontecem na nossa festa. A gente consegue trazer atrações para públicos de várias idades, tanto para crianças, pessoas adultas, idosos. Então, é um misto de coisas que acontecem e a gente consegue trazer coisas boas para todo mundo, então. E já foram aí algumas semanas, né? Desde que iniciou, né? Desde que vocês foram, assim, divulgadas, né? Como candidatas. Nos conta como que está sendo o pré-concurso. Está sendo um misto de emoções. A gente está tendo encontro com várias pessoas profissionais super capacitados, de áreas super diferentes. Então, a gente está conseguindo se preparar. A gente se inscreve, acredita que está preparada, mas a gente vai vendo a cada encontro que a gente pode evoluir cada vez mais. Então, eu acredito que o combo disso tudo faz com que a gente melhore, acabe enriquecendo o nosso conhecimento. E, então, quem sabe, representar a Fagundes da melhor forma possível. Estamos aí, né? Alguns dias da escolha, ela já vem se aproximando. Nos conta como que estão as tuas expectativas para esse tão sonhado dia. Eu acho que tanto eu como as outras meninas, a gente não vê a hora que essa data chegue, né? Esse momento tão especial. Mas, ao mesmo tempo, começa a bater um pouquinho de nervosismo, um pouco de ansiedade, né? Porque é um momento muito importante. Todo esse preparo que a gente vem tendo vai ser colocado em prática no dia, então. Primeiramente, com os nossos jurados, né? Que vão ser pessoas qualificadas, que vão estar nos avaliando. E é um momento que exige bastante da gente. Bastante conhecimento, desenvoltura. E depois a gente tem, então, a passarela. Que é o momento que a gente tem contato com o público, com o povo fagundense, as nossas famílias, as nossas torcidas, principalmente, que vão estar lá torcendo muito por nós. E acredito que isso vai despertar bastante ansiedade em todos nós. Mas, principalmente, muita gratidão por ver que várias pessoas estão lá torcendo por nós, né? E agora, pensando numa possibilidade de resultado. Caso você for uma das três escolhidas. O que que tu pode falar pro povo fagundense? O que a comunidade pode esperar de ti? Como eu mencionei anteriormente, hoje, com 24 anos, eu entendo o tamanho da responsabilidade. Quero apresentar uma cidade, uma festa como a nossa, que é uma festa tão bela, que traz tantas coisas, né? Então, eu entendo que o comprometimento vai ser muito grande. E as pessoas podem esperar isso de mim. Além disso, ser uma rainha, uma princesa, hoje, vai muito além da responsabilidade do comprometimento, né? A gente precisa, principalmente, ser humildes e simples, né? Porque a gente vai trabalhar com várias pessoas, um público diferenciado, cidades novas, locais diferentes. Então, eu acho que o combo disso tudo é o que as pessoas esperam de uma soberana e que eu garanto que vou fazer isso com muito orgulho e dedicação. Muito obrigada, Laís. Desejamos muito sucesso na tua caminhada. Muito obrigada. Eu queria, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui. E queria aproveitar e fazer um convite, né? Pra nossa escolha das soberanas, que vai acontecer, então, logo mais, que será dia 18 de dezembro, às 7 horas, no nosso ginásio de esportes lá do Faguns Varela. Então, obrigada, Laís. Já me auxiliou aqui com o término da entrevista. Então, pessoal, isso mesmo, acompanhem, inclusive, com transmissão nos canais da Estúdio. E, claro, continuem acompanhando as nossas entrevistas com as candidatas da Bela Festa. E, claro, continuem acompanhando as nossas entrevistas.